oi pessoal aqui quem está falando é rp e hoje eu tô trazendo mais um vídeo pra vocês e hoje eu tô continuando a nossa série de Call of Duty Modern Warfare aqui a gente parou nessa última parte na que a gente tá no ursikistão que a gente a fara aqui falou pra gente colocar aqui ó disfarce de civil beleza a gente vai se disfarçar de civil beleza como é que eu tô vai servir qual a situação tem russos lá fora só tem eles vão atirar se virem suas armas se atirarem nosso plano vai por água abaixo Alex não vacila com essa arma esconde ela dos russos a beleza da pessoa é a o que eu vi de errado o que eu vi de errado o que eu vi de errado o que eu vi de novo eu sou o general Roman Barcov eu sou o melhor de luz artilista as forças do Barcov ocultam a cidade em si quem é o Barcov tem oficiais o Barcov nunca aparece ele fica escondido enquanto os outros fazerem o trabalho sujo Que tipo de trabalho sujo? Castigo. Tome na linha de trabalho! Mulheres para os caminhões! Ah, eu tenho equipa na linha de trabalho. É aqui que você para a linha de trabalho. Você vai me inspirar na multidata. O trabalho já? O que eu fiz? O trabalho? O cara tentava ir dando tijolo. Será que eu tenho que pegar tijolo? Dá pra pegar tijolo? Ah, dá. Ah, eu acho que eu tenho que pegar tijolo. Deixa eu ver. É, eu tenho que pegar tijolo. Esses tem força. É o que está indo. Eu sigo. Caraca! Vai pra esquerda. Ah, claro, mano. Ela está com uma faca de arremesso. Eu não estou! Caramba! Ah! Karim! Se cuida, irmão. Nossa, mano. Colocão de concreto. Você é esperto. É, eu sou mesmo. Pô, calma aí. AK-47. K-47. Fete o bloco de concreto. Tenho contatos a postos em frente. Vão ter mais explosivos pra gente. Uma explosão ainda maior vai tirar mais força da base e usa. Merda! K-47. Os soldados de barco encontraram meus contatos. Já devem estar mortos. Ah, está me vendo. Não posso fazer barulho. Preciso de um silenciador. Encontre um filtro de óleo. Vai silenciar sua arma. Filtro de óleo. Beleza. Filtro de óleo. Volta e flanqueia pela direita. Ficou um silenciador na M-1911. É, mas tampa total a mira. Um, dois. Ae. Oiafara é time perfeito. Eu vou atirar com a arma sem silenciador Não, brincadeira O que temos aqui? Opa, bison, bison Eu gosto da bison Ah, tem outro negócio aqui de óleo Tem como colocar na bison? Mano, isso não existe, velho No multiplayer, no airzone, não existe Negócio de óleo pra bison Sai de perto da porta Nossa Ah, uma faca de arma imenso Eu tenho três facas de arma imenso Eu sou muito bom Na verdade, tem que esconder a arma Me segue, vou liderar Se desafiar o General Batman Vai servir de exemplo pros demais Meu Deus, velho Caraca Ô galera, eu não vou virar a câmera pra lá Porque tá botando uma coisa grande pra vocês verem Eu sei o que ela é Você já entendeu por que a gente faz isso? Vão ser enforcados porque não quiseram obedecer Olha só pra eles Vou mandando Tá vendo? Isso é um verdadeiro crime de guerra Punição Pelo gás roubado O que podemos fazer? Cumprir nossa missão e pôr um fim definitivo na crueldade do Barkov Mano, eu vou acabar com esse expulso, mano Olha o que o cara tá fazendo, velho Ô, calma aí, deve ter alguma coisa por aqui, hein O Barkov tá mandando helicópteros Se a gente derrubar eles, mais furos vão sair correndo da base Vamos lá Tem duas chances pra gente atacar Caramba A gente apertei... eu apertei o cauce aqui pra ver se tem a mapa Marcos de cima Arme explosivos nos helicópteros, vou te cobrir Beleza, eu quero mais que eu ouvi Se guardas aparecerem, acaba com eles sem fazer barulho Venha até mim quando eu terminar Ah, tem um monte de cabeça Pegar um bloco de transcreto pra ver Vai que... opa Ah, já tem um cara aqui Oi, tchau Feliz Natal Tá, eu tenho que subir, mas eu vou mudar Beleza, beleza Me vou pegar atacado Eles vão atirar em mim Calma aí, acho que tem... Será que tem outro caminho por aqui? Ah, não tem nada Oh, eles não tão vendo eu aqui, né Eu vou atirar nele, sentado Duas amigas Boa noite Mano, tá hit e kill a Abison Que que é isso? Next up, pessoal Ah, mira, ministro de setora militar Gostei Tô no alvo Sabe o que fazer Beleza Quase que me viram ali quando eu atirei Mais, matei a terra Explosivo plantado Isso aqui vai causar uma senhora distração Esse é o ponto Agora vai pro voo de helicóptero Beleza O que temos vai pro voo de helicóptero Vai pelas escadas Ah, não era nada Para Opa Tem um guarda Em cima das escadas Olha só Bom trabalho Todo mundo quietinho Oh, mano, gostei da mesma Cargas prontas Ah, nem 20 kill É quase É quase Ah, tem que voltar até fora Oh, sério Aqui no multi Quer dizer Na campanha É quase igual Não dá pra pular aqui? Acho que dá É quase igual O modo extremo do multiplayer, né? Qualquer inimigo morre com um tiro Espero que isso não se aplique a nós Mas eu acho que isso se aplica sim A área tá limpa Chegou a hora O que eu vou fazer? Explode isso Ah, beleza Explodindo Nossa, cabeça do copo Viriados Muito bem Agora por aqui Eu caí aqui embaixo Meu Deus Vamos lá Vamos lá, cara Espera Para a esquerda Ah, tem que escolher a arma Segura o dedo É ambulância Meu Deus Acho que era ambulância Lá na rua Olha, deu certo Trofas estão vindo da base Correndo pra defender Lá a gente vai agora, cara Certo Os caminhões deles estão expostos Vamos destruir eles agora Debaixo do caminhão Beleza Debaixo do caminhão Vamos lá Tem mais vindo Fica perto Beleza Vai lá, cara Nossa Se eu não viésse debaixo do caminhão Os caras iam me ver Um presente de despedida Para quando voltarem Liberoso da sua parte É uma pena perder o show Mas a gente tem que continuar o ataque Antes que seja tarde demais Beleza, vamos lá Acho que agora a gente consegue fugir, né? A próxima rua vai levar a gente De volta para os túneis Debaixo do tarique Acho que sim, vamos lá Vamos lá Meu Deus Caraca, mano É um exército Caraca, o exército russo inteiro está ali O exército está sendo chegado Meu Deus, está levando o tiro Vou explodir Ah, olha Direita, Alex, para a direita Eu vou morrer Merda Diogo, eu vou morrer Meu Deus Janela Aqui é que não de vida Vamos lá Abre, abre, abre Farah O que que é isso? Crimes de guerra do... No chão Não se mexe Caramba Como se mediram? What the fuck? Ai, joga Ué, mano Mas eu deitei Como a Farah falou Crimes de guerra do mar No chão Não se mexe Ah, eu dei uma andadinha Não era para se mexer Beleza Não mexe a cabeça Ai, eu não posso mexer a cabeça também Eu tenho que me fingir ser morto Agora, vai Beleza Não, não... Boa E o que a gente Devo, por aqui Nós somemamos Isso Devemos Talvez Nariz Devemos É Tudo pronto Achei nos dois 3, 2, 3, 2 e For oito Aqui For oito Confine E tem Da For oito Recuperar a paquete Pra onde? Aqui Tem buraco Trouto Rápido Deve mais dele Fini Olha, reforços da base, nosso plano funcionou. Caraca mano, mandaram 30 helicópteros pra um lugar que invadiram e destruiu essa rua. Merda, a porta do Tarik está aberta. Pô, eu não vou atirar não cara, o teu atirão vai na merda. Morto. Ele nunca abandonaria seu posto. Caramba. Vamos. Parra limpa. Aqui ó, aqui é o lugar que a gente estava, não é? Vamos voltar, até Radir. Aqui era onde estava o pano, né? É beleza, aqui é o lugar que a gente estava, porque eu terminei o último... Vocês perderam bons homens hoje. Esse é o custo da guerra. Vamos tomar a base do Barkov, pra que suas mortes não tenham sido em vão. Vai ser um combate feroz. Vai mesmo. Mas o Radir tem um plano. Beleza então, né? Vamos lá. Se o Radir tem um plano, eu espero que esse plano chegue a bom. Eita poxa. Agora você está na minha casa Alex. Eu montei um negócio em cima da base do barco, pra ficar de olho neles. O que é isso? Amigos perto, inimigos mais ainda. Caramba. Já te falei que temos o nosso jeito. Nada de granadas, vamos improvisar. Nada mal. Acha que a gente está na guerra só com paus e pedras? Eles não usam granadas? Vou levar essas belezas pro canhão, tenente. Rápido, primo. Sim, tenente. Caramba. Só entendem a linguagem da violência? Então é isso que terão. Macaco não tem ser. Barco tem uma força aérea. Ah, macaco. E agora nós também. Hum, legal. Mano, eles não usam granadas, velho. Eu não vou pegar a TKM não. Eles só usam molotovies. Aviões ZR, carregados com o C4. Boa, manda a segunda depois que entrarmos. Preparados? Peguei. Sim, comandante, vamos voar. O que eu peguei? Aviões ZR. Alex, voe pra bater nos helicópteros dele. Pronto. Ah, beleza. Voa em baixa. Batera com o Frank. O que a gente faz? Escolher esse helicóptero? É pra secar o helicóptero? E salvita. Destrói o helicóptero. Ah tá, beleza. Espere os helicópteros. Mínicos helicópteros pra quebrar. Eita, que bom. Nossa, que é o helicóptero. Bom voo, irmãos. Vamos descer. Bora. Perímetro da base aérea bem em frente. Vamos lá. Segunda equipe vai cumprir a gente com o canhão. Eco 3-1 pra observar. Os seus locais estão avançando pela base de barco. Vamos lá. Preciso de suporte aéreo de proximidade. Entendido, 3-1. Fica aqui, fica aqui. Estou mandando um avião ateliado pra sua posição. Aguarde. Entendido. Fique a postos. A gente vai atacar os arsenais deles, pegar as armas e depois o canvoy. Primos, a gente luta pra libertar o Urziquistão e reaver nosso país. Pelo Urziquistão. Pelo Urziquistão. Pelo Urziquistão. Pelo Urziquistão. Beleza. Ah, eles são do Urziquistão. Entendido. Entendido. Pelo Urziquistão. Pelo Urziquistão. Qualquer um, gente. Pelo Urziquistão. Ele avançou. Como é que não consegue ver. ai tudo na fora, beleza vamo lá, cadê vocês? bota minha cara ali vamo cadê? beleza foi, ai que bobala ai meu Deus, é muito inimigo calma ai, eu já o tempo da cara pera você ai caralho, foi preso calma ai ai meu Deus não, velho meu Deus, gente, foi temperinho mas tem um parceiro parceiro, ai meu Deus ai meu Deus tchau tchau nossa oh, destruí dois encopres de um drone lucro meu Deus, cadê vocês? ah, cadê? Alex, cabe oi ai meu Deus ai meu Deus meu Deus meu Deus, eu tô cago morto calma, eu vou ter que deitar aqui brasil ai meu Deus E aí O que é o barco de mim? E aí 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 Amor Ai caramba Meu Deus, sai da frente aqui Meu Deus, caraca, táai morri Ai droga, morri Tem desde que mais doors, é o Blau Não se cedia, não se hagoste todo Meu Deus Meu Deus MeuÉ Meu Deus Ai meu Deus, eu vou morrer Ah, morri de novo, cara! Pô, esse aqui tá no modo normal! Estão escolhendo a dificuldade, esse aqui tá no modo normal! Mano, esse aqui é um modo normal, velho! Imagino só um modo difícil! Eles estão trazendo reforços! Fala aqui! Alex, mais aviões prontos! Beleza, tá no modo! Julio no arsenal, difícil ver mesmo! Ali um Juliano! Fala aqui! Fala aqui! Primeiro arsenal limpo! Beleza! Uh, outro carro! É, meu negócio aí! Opa! Olha esses dois! Olha esses dois eu gosto! Calma aí, calma aí! Calma aí, calma aí nossos drones! Aí! Tá aqui, ó! Ai! Eu matei amigo! Ah, não! Ah, não! Ah, não! Só pode estar de sacanagem, velho! Beleza, eu voltei aqui! Olha os dois doze! Sai daqui! Sai daqui! Sai daqui! Sai daqui! Sai daqui! Sai daqui! Vai daqui, velho! Para onde? Segure a área! Vai! 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 Acabou? Por favor! O problema não acabou, velho! Vamos! Ah, se moveu aqui! Me disse que acabou! Não tem mais ninguém aqui, né? Caraca, mano! Não acaba! O que a gente vai fazer? O que a gente vai fazer? Eu vou arrumar! 3-1 para observadores! Estamos indo pra pista! O que a gente vai fazer? Eu vou arrumar! 3-1 para observadores! Estamos indo pra pista! Onde está aquele suporte? Caraca! Vamos lá para o caminho não! Ae! Vamos lá! Vamos lá! Ae! 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 Com quem fazendo? Ae! 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 隔 infinito! O question coracks novinho. Ae! Da. Alku! Ae underscore! Meu gueule! Não, galera, sério, vocês não escolhendo a dificuldade, eu estou sendo um modo normal, já morri mais de 3 vezes nessa fase, meu deus. Caramba. Ó, já vou matar os caras que estão aqui. Mano, eu vou atacar tudo que eu tenho, cara, tá muito difícil aqui. Vou fugir aqui, cara. Meu Deus, gente do céu, cara. Mano, eu nunca vi tanto inimigo na minha vida, cara. Ele não morreu. Não, meu Deus. Calma aí. Irmã, a pista tá na nossa frente. Tão matando a gente. Tão matando a gente. Irmã, a pista tá na nossa frente. Tá. Beleza. Agora eu tô indo bem. Eu acho. Tô vendo eles. Opa, calma aí. Calma, tá com isso aí. Entendi. Entendi. Obrigado. A gente tem um forte final dele. Manda mais aviões. Boa munição. É munição ou é stopping power? Munição. Muito muito, irmã. Ai, caraca, velho. Vamos embora. Olha onde eu te atira. Vou formar aí. Ai, boa gente. A granada. A ciência da cobertura. Onde tá o outro arsenal? Nossa, esse arsenal eu morri. No andar, pro outro lado da pista. Quando a gente tomar, a plástica vai chegar lá. No andar, pro outro lado da pista. Quando a gente tomar... O que é o que é o que é o que é o que é? Eu tô perto do meu irmão! Ilimito! Vamos ter investimento na data. Imagino! Eu tô indo pra nada fácil. Calma aí! 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 Ah, acertei o molotov Ah, dá para o primeiro caminhão Caraca, mano, está muito complicado Gente, eu vou ficar um pouco quieto É porque eu vou estar concentrado para passar isso aqui Porque está realmente muito complicado Beleza Beleza Ainda tem cães e poços dentro Estou ouvindo eles, Alex, cuida da porta Estou trancada Tem uma portilha no telhado, Alex, me ajuda a abrir Ah, beleza Caraca, cara, ele está falando de o que aí? Ah, está com o molotov, abre aí, Hadier Um, dois, três Cala ali, ó Ah, matei Foram todos, entrando Último arsenal assegurado, suprimentos aqui Rápido Rápido Os reforços inimigos estão voltando da cidade Opa No Falou minha língua isso Granadinha Legal, peguei granadas E um lança-lanadas Aí falou minha língua A batalha ainda não acabou Vamos lá Ah, o dinheiro também dá no alotov Eles cortaram a energia A gente vai ser encurralados Não bate, uma forma na pista Não estou ouvindo eles Vou pegar o jogo que eu tenho Caramba, está distinto aqui Mano, eu morri pela explosão de um carro Os caras pediram um tanque Não, sem sacanagem Os caras pediram um tanque Calma, eu vou sair de perto do carro Eu vou sair de perto do carro Droga Mano, o cara tem um tanque O que eu faço? ECO 3-1, Vibra 1-1 se aproximando Provo para a visão Qual é a sua posição? O helicóptero já foi Vibra, aqui é 3-1 Muito bom ouvir sua voz Aliados no hangar Só no fogo de tropas na pista Saque liberado Ah, aquele helicóptero tem suporte Entendido, 3-1 Vibra, chega na volta Da vista contra a equipe Quem é que não vai atirar em mim? Hahahaha Agora vamos ver quem é mais forte Um tanquinho, helicóptero Ah, eu vou ativar em mim Eu não sei mais forte Beleza, vamos entrar lá Fique carregando A equipe é tudo preparado Tem um tanquinho, mano, tudo invadindo a nossa arma Na verdade ele está invadindo ele O que eu estou falando Ah, eu estou atingindo a gente Atira a nele Estão fugindo? Não vai fugir não Vocês não tiveram piedade a dentro Isso está pronto Um pouco de observação Aê, cara Vocês não fearam com todo mundo nos dictão Olhando suas bases agora Eita p*** Não sei mais dele Ah Eu acho muito Todos os altos destruídos A estrada está limpa de movimento inimigo Entendido? Valeu pela ajuda calorosa Caramba Pô, sério, esse código está muito difícil Estou por causa do projeto gate que está muito complicado Então você também casa russos Só os ruins Hoje foi um grande dia para o urso e questão Obrigado irmão Somos uma boa equipe Sim, ganhamos tempo Mas o Barcov vai retaliar Nós também Alex e as forças da comandante Karim destruíram a base de operações do general Barcov Limitando temporariamente a influência aérea russa no Zikistão A gente tem que ir logo Sargento Garrick Graças a suas informações Localizamos a célula da Alcatala Responsável pelo ataque no norte de Londres Hum, caraca Três equipes SAS vão entrar e investigar Se o Lobo tiver com o gás russo roubado no Zikistão A gente precisa encontrar ele Fiquem avisados Pode ser que não tenha combatentes no alvo Gatilho pronto Caramba, vamo lá Ué, vai ser uma cidade a missão Alvos logo em frente Vamos detonar Caramba Aí ó O Garrick e o Price Caiu né Vamo lá É É a missão lá num... Uma cidade M13 M16 Bom galera Eu vou terminar esse vídeo por aqui Porque já foram duas missões também Todo episódio eu vou tentar ao máximo fazer só duas Já deixe seu like Se inscreve no canal E é isso Falou galera